Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, nossos queridos alunos de Feira de Santana. É com enorme alegria que nós recebemos vocês aqui no nosso canal e para ficar mais atenado ao que acontece por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho. Eu sou a professora Mirthi e hoje nós teremos aula de linguagens humanas. Na aula de hoje, teremos monstros em nossa leitura. Estão curiosos? Então venha com a gente! O monstrengo O monstrengo que está no fim do mar, na noite de breu, ergueu-se a voar. A roda da nau voou três vezes, voou três vezes a chiá e disse Quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvenda os meus tetos negros o fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo, é o rei Dom João II, de quem são as elas onde me roço, de quem são as quilhas que vejo e ouço? Disse um monstrengo e rodou três vezes, três vezes rodou, imundo e grosso. Quem vem poder o que só eu posso, que moro onde nunca ninguém visse, e escovo os medos do mar sem fundo? E o homem do leme tremeu e disse, é o rei Dom João II. Três vezes o leme as mãos ergueu, três vezes ao leme as repreendeu, e disse no fim de tremer três vezes, Aqui ao leme sou mais do que eu, sou um povo que quer o mar que é teu, E mais que o monstrengo que minha alma teme, e roda nas trevas do fim do mundo, Manda a vontade que me ata ao leme de El Rei Dom João II. Esse é um texto chamado O Monstrengo, de Fernando Pessoa. Esse texto dá ênfase aos medos e obstáculos que os portugueses sentiam. As ideias principais do texto são pautadas inicialmente na tentativa desse povo português, Representado aqui pelo homem do leme, em atravessar o Cabo das Tormentas, Ou seja, a passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Índico. No entanto, este, o homem do leme, ele é impedido pelo monstrengo, Com o que estabelece um diálogo, o monstrengo sempre se apresenta superior ao homem do leme, Capaz de aterrorizar toda a tripulação, e após uma série de questões feitas pelo guardador da caverna, Que é o monstrengo, com o objetivo de atrapalhar os portugueses, E seu objetivo principal, que é o quê? Atravessar o Cabo das Tormentas. O homem do leme, ele, embora assustado, ganha coragem e força para enfrentá-lo, Possibilitando, assim, a continuação da viagem. O monstrengo, então, essa poesia, ela ressalta a passagem dos portugueses, Aqui, ó, no Cabo das Tormentas, né? Que é quando eles vão dar a volta no continente africano, Com o objetivo de chegar às Índias, para buscar o quê? As especiarias. E para a gente entender um pouquinho melhor, vamos voltar à nossa aula? E para dar início, né? Para dar continuidade, na verdade, às nossas aulas, Sigamos com os slides. Hoje, nós vamos relembrar o que a gente já viu na aula anterior, né? Inclusive, o texto monstrengo, ele fala um pouquinho aí, Quando os portugueses atravessaram ali o Cabo das Tormentas, né? E aí, durante o século XV e XVI, começaram a... Os portugueses, os espanhóis, começaram a se aventurar pelo mar desconhecido, Lembrando que os portugueses foram os pioneiros, né? Nessas grandes navegações. E quando eles se aventuraram nesse mar, quando eles se jogaram nesse mar, No duplo sentido da palavra, dando início à era das grandes navegações E os descobrimentos marítimos. Durante o século XV, lá no século XV, né? Início do século XV, na verdade, Que as grandes navegações foram do século XV ao século XVI, No século XV, se os europeus quisessem comprar especiarias, Que era o caso de pimenta, gengibre, cravo, canela, noz moscada, açafrão, cardamomo e ervas aromáticas, Eles tinham que recorrer aos comerciantes da Gênova e Veneza, Que possuíam o monopólio desses produtos. Como Gênova e Veneza possuíam esse monopólio, esses produtos eram muito, mas muito caros. Até porque a Itália, ela estava ali no comando marítimo, né? Então eles tinham que, para encontrar esses produtos de forma mais barata, Eles precisavam encontrar um novo caminho para chegar até as Índias, Que era onde eles encontravam essas especiarias. O canal de comunicação com as Índias era o mar Mediterrâneo, Como eu disse, esse mar na época era dominado pelos italianos, Por isso que eles, para adquirirem esse produto, Eles teriam que comprar aí da Gênova e Veneza, né? Com preços absurdos, né? Portugueses e espanhóis queriam encontrar um outro caminho para que pudessem lucrar também, Mas eles tinham medo do desconhecido. E para eles lucrarem também, eles teriam que ir lá na fonte, Que era onde? As Índias, né? Só que eles tinham medo do desconhecido, Eles tinham medo do mar, né? De buscar outros caminhos. Os europeus contavam, então, com alguns instrumentos de navegação. Aí nós temos alguns dos instrumentos utilizados na época, Que eram a bússola, o astrolábio, o sextante e a balestilha, né? Todos esses equipamentos aí, todos esses instrumentos, Eram utilizados por eles para que eles pudessem ter uma direção, né? Eles não se perdessem, vamos dizer assim. Mas por que eles tinham medo do desconhecido? Primeiro porque eles acreditavam que nos mares tinham monstros. Daí a gente ter ouvido no início da aula a poesia um mostrengo, né? Porque representavam essas crendices deles, Que nos oceanos, nos mares, haviam esses monstros que aterrorizavam os navegadores. Além desses monstros, eles também acreditavam que existia o fim do mundo. Eles não sabiam que a Terra tinha um formato geóide, que é esférica, né? No popular. E como haveria o fim do mundo, eles acreditavam que se eles fossem navegando em certa direção, Poderia acabar e eles poderiam cair no abismo, né? Justamente por ter um limite no mundo. Isso era um tipo de crença deles. Não é assim. A gente sabe hoje que a Terra tem um formato geóide, né? Que é um formato próprio da Terra, que lembra muito uma forma esférica. Mas, antigamente, eles não tinham essa informação. O meio de transporte utilizado por eles eram as caravelas, né? As caravelas. Lembrando que Portugal tinha a melhor qualidade para a produção das caravelas, né? Bartolomeu Dias, então, chamado por Dom João II, ele consegue atravessar o Cabo das Tormentas e Dom João nomeia esse cabo como o Cabo da Boa Esperança. Depois que Bartolomeu Dias conseguiu atravessar o Cabo das Tormentas, aí deu espaço para Vasco da Gama chegar até as Índias, certo? A expansão marítima ou grande navegações. É a mesma coisa. Se vocês ouvirem falar da expressão expansão marítima ou grande navegações, vocês estão falando do mesmo assunto, tá? O que que levou países europeus a navegar pelo Oceano Atlântico? Justamente, eles tentavam encontrar um novo caminho para as Índias para que eles pudessem retirar da fonte as especiarias, né? Que eram temperos para comercializar dentro dos seus países. Por que será que navegar era mais preciso do que viver? Por quê? Como eles tinham aqueles medos, né? Que era o quê? Que eram o quê os medos? Medos de monstros marinhos. Eles tinham medo que acreditavam que a Terra tinha um limite, que eles poderiam cair no abismo, né? Que tinha o fim do mundo, não o fim do mundo no sentido, como a gente vê hoje, já vir uma explosão, de vir uma tempestade acabar com o mundo. Não é isso. Não é esse fim que a gente fala. É limite, limite do mundo, né? Que o mundo acabaria em certo local. E aí eles poderiam cair nesse abismo. Mas mesmo eles sabendo disso tudo, eles ainda se arriscaram, se lançaram ao mar. Por isso que a gente fala que navegar para eles naquela época era mais importante do que viver, né? Justamente pelos riscos que eles corriam, de acordo com essas crenças deles. Que interesse tinha a burguesia de apoiar os reis e financiar essas grandes viagens pelo Atlântico? Interesse financeiro, né? Como elas estavam investindo nisso aí, elas imaginavam, ela imaginava, né? A burguesia imaginava que ela iria lucrar. Quem foi o primeiro país a enfrentar as dificuldades do Oceano Atlântico? O primeiro país a enfrentar foi Portugal. A gente já não ouviu na outra aula que Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações. Então, o primeiro país a enfrentar essas dificuldades foi Portugal. A tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Os turcos conquistaram a Constantinopla, dificultaram o comércio dos europeus com o Oriente, principalmente o comércio com as cidades da Itália, Gênova, Florença e Veneza. Foi nesse período que a Itália passou a comandar o mar Mediterrâneo, né? Através da tomada da Constantinopla. E aí a gente volta ao que a gente viu na aula anterior, dizendo que Portugal, ele foi o pioneiro das grandes navegações e há algumas razões para isso. Primeiro, a localização geográfica que era favorável. Portugal, ele fica localizado, né? A localização geográfica dele é um local que ele pega toda a costa, toda a costa aqui, né? Ele fica à beira-mar, então aqui ficaria mais fácil para que ocorressem essas navegações, né? E essa parte dele da costa, ela vai estar voltada aqui para o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Como o Mediterrâneo, ele já estava sendo comandado pela Itália, então eles se arriscaram a encontrar um novo caminho através do Oceano Atlântico. Ele também foi o primeiro Estado moderno da Europa, justamente porque foi o primeiro, ou seja, né? Foi o primeiro país a centralizar o poder político do absolutismo. Havia o apoio da burguesia, porque estava interessada em lucrar, né? Em financiar com a expansão marítima para expandir o comércio deles, então eles acabaram investindo também nas grandes navegações. Havia o apoio do rei, que o rei na época era o Estado, né? Ele estava interessado em quê? Em terras, porque não era somente chegar até as Índias e retirar dali as especiarias, não. Durante esse trajeto, eles também conquistavam novas terras, a que a gente chama de domínios, né? Então eles estavam interessados em terras, na descoberta de metais preciosos. Vocês lembram que na aula passada eu falei que quanto mais ouro, quanto mais prata, então mais poder. Que serviria esses metais também para acunhar as moedas, né? Do reino, né? Portugal também era o único país da Europa que tinha um centro de navegação para treinar marinheiro. Era a escola de sagres, né? Que era comandada aí por Dom Henrique, né? O navegador. Havia também paz interna. Portugal era um país que vivia na paz, pois há muito tempo havia terminado a Guerra da Reconquista. Então, por ser um país de paz, que não estava em guerrilha com ninguém, então isso também colaborou para que ele se tornasse o pioneiro aí nas grandes navegações. A soma de todos esses fatores fez com que Portugal tivesse as condições necessárias para ser a nação pioneira das grandes navegações. O que é uma nação pioneira? Pioneira é a primeira nação a se jogar aí ao mar, né? Quando deu início aí no século XV, as grandes navegações. E esse processo, ele resultou em grandes descobertas. Vamos ver algumas delas. Em 1415, houve a conquista de Celta, no norte da África, né? Eu falei que durante essas viagens não é só encontrar metais, não é somente chegar até as Índias, mas eles também conquistavam novas terras. Então, houve a conquista de Celta lá no norte da África. Em 1418, houve a chegada, né? A Ilha de Madeira também, mais uma nova terra. Em 1427, a chegada a Açores. Em 1434, houve a travessia do Cabo Bojador. Em 1488, a travessia do Cabo da Boa Esperança, que antigamente era chamado de Cabo das Tormentas, porque lá eles acreditavam que tinham monstros, né? Devido às altas tempestades que aconteciam ali. E em 1499, houve o descobrimento de um novo caminho para as Índias com o Vasco da Gama. Em 1500, a chegada ao Brasil. Só que não era somente Portugal que se lançou ao mar e que fez parte dessas grandes navegações. A Espanha, ela também fez isso. Ao longo de todo o século XV, a Espanha, que era a nação vizinha de Portugal, assistiu à expansão marítima conduzida pelos portugueses. E, de certa forma, isso estimulou eles também, né? A Espanha manteve-se alheia a esse processo até praticamente o final do século XV. Isso ocorreu porque a nação espanhola, durante toda a parte desse século, teve como grande prioridade garantir a expulsão dos mouros, o que foi concluído somente em 1492. E como ela estava aí ocupada, vamos dizer assim, né? Tentando expulsar esses mouros aí, ela ainda não tinha se lançado, né? A descobrir novas rotas, novas terras. Não havia esse investimento nas grandes navegações. Só que ela observava como estava indo Portugal. E, ao final aí do século XV, quando eles conseguem expulsar os mouros lá em 1492, a Espanha começa a investir também nessas navegações. O investimento em expedições marítimas só foi possível depois da conquista de Granada, que é uma cidade que fica ao sul da Espanha, lá em 1492. A primeira expedição espanhola foi liderada pelo genovespo Cristóvão Colombo. Nela, três embarcações, Nina, Pinta e Santa Maria. Saíram da Espanha visando alcançar a Ásia. No entanto, essa expedição alcançou a região de Bahamas, no continente americano, em 12 de outubro de 1492. Então, aí, tentando encontrar um novo caminho aí, como aconteceu com Portugal, né? Para conseguir essas especiarias, eles se lançaram ao mar, seguindo em direção oeste, né? Tentando fazer o contorno para chegar até as Índias. Só que quando eles estavam indo, indo, indo nessa direção oeste, eles descobriram novas terras no meio aí desse oceano, que no caso foi a América. Então, Cristóvão Colombo aí, a gente não vai falar que descobriu, porque a gente descobre algo que ninguém nunca viu. E, na verdade, lá já haviam habitantes, né? Então, ele, a gente vai dizer, usar o termo encontrou. Cristóvão Colombo, nesse caso, encontrou uma nova terra, que seria a América, certo? E aí, a gente entra para o tráfico de escravos, né? Que vai ter muita relação com as grandes navegações. Porque com as grandes navegações, houve também a descoberta de metais, né? A extração de metais. Aí, mais tarde, houve domínios de terra, né? E, nessas terras, começam as plantações de café, de cana, de açúcar, né? E, com isso, precisava de quê? De mãos de obra, né? E aí é onde começa o tráfico de escravos, né? A mercadoria humana que atravessa o Atlântico. A expansão marítima e comercial europeia, lá a partir do século XV, mudou drasticamente a história da humanidade. A unir três continentes. Uniu a Europa, que eram... Na Europa ficavam os países, né? Que estavam envolvidos nessas grandes navegações, que tentavam descobrir novas terras, dominar novas terras, né? E, por outro lado, estava a África, que comercializavam os negros, né? Como escravos. Havia essa mercadoria humana. E a América, que era o continente onde eram levados esses escravos, né? Em busca de enriquecimento, os europeus, que eram os portugueses, né? Porque eles foram os pioneiros, organizaram todo um aparato político e econômico e militar que lhes garantiam o controle sobre os africanos e americanos. Desta forma, surgiu o que chamamos de sistema colonial, que durou do século XVI até o século XIX, né? Essa comercialização humana. Os portugueses fundaram diversas fortes e feitorias no litoral atlântico africano. E, assim, puderam negociar com os povos locais diversas mercadorias que eram levadas para a Europa, para a América e também para a Ásia. Então, os próprios africanos, dentro daquele período, eles já comercializavam ali entre si os seus próprios habitantes, né? Os negros africanos. E aí, começa a... A África começa a criar uma relação comercial com países europeus, que era o caso de Portugal, para negociar, fazer o que a gente chama de escambo, que era uma troca, né? Troca de mercadoria, de uma mercadoria pela outra. Só que eles pegavam uma mercadoria, né? Objetos, né? Em troca de uma mercadoria humana, né? Que eram os negros. Dentre todos os bens negociados com os povos africanos, o comércio de escravos foi o que mais rendeu lucros para Portugal. Pois, além do ótimo negócio, que representava também... Que representava também foi fundamental para a ocupação e exploração da América, né? E aí, é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente começa a entender como foi que a América, ela começou a ser povoada, né? Se a gente vir para o lado do Brasil, por exemplo, em 1500, quando houve o... Eles encontraram o Brasil, a gente não vai falar nem do descobrimento, né? Porque aqui já moravam os índios, aí começaram a vir os portugueses, mais tarde espanhóis, holandeses, e os negros que vieram da África. Lembrando que a Bahia foi um dos primeiros estados, né? A receber escravos vindos da África. O trato, ou seja, a negociação entre portugueses e africanos era feita através do escampo, que é o que eu falei para vocês, era uma troca, né? Eles trocavam uma mercadoria por outra. Os produtos oferecidos pelos portugueses interessavam os africanos. Que tipo de tecidos, que tipo de produtos eram esses? Tecidos, vinhos, cavalos, ferro, que era derretido e transformado em armas na África. E o que eles recebiam em troca? Os europeus, os portugueses, eles recebiam a mercadoria humana, que eram os negros. Poucas foram as iniciativas dos portugueses em colonizar a África. Por que que eles não tinham interesses em colonizar a África? Porque eles já saciavam seus interesses mercantis quando eles mantinham essa relação amigável, né? Com os povos que moravam no litoral da África. E assim, o interesse deles, que era a mão de obra escrava, eles tinham, né? Que eles comercializavam com eles os negros. Por isso que eles não tinham tanto interesse, não tinham iniciativa em colonizar a África. As regiões que mais forneceram escravos para o tráfico atlântico foram o Cabo de Guiné, que é essa região aqui, ó, de Laranjinha. E, chamado pelos portugueses na época, de corte dos escravos, né? Porque havia uma constante comercialização de escravos ali. E os reinos do Congo, essa região aqui, ó, e da Angola, que está aqui também, essa parte de marrom aqui, certo? Nesse reino, os portugueses conseguiram fundar portes no interior, chamados de presídios. Gente, era um local onde eles colocavam os negros, local apertado, condições péssimas, né? E eles colocavam eles ali para serem comercializados. Inclusive, havia alguns negros que eles conseguiam vender, né? Vamos dizer assim, trocar, fazer o escambo de forma rápida. E outros duravam até cinco meses ficavam nesse local para poder ser, serem comercializados, tá? As inúmeras caravanas de escravos chegavam em diversas regiões, trazendo prisioneiros das mais diferentes etnias, que, devido aos maus tratos, sofriam com uma infinidade de doenças. Doenças como varíola, desenteria, sarna. Todos os presos no mesmo barracão, sofrendo o mesmo terror. Para onde eles seriam levados? Muitos dos prisioneiros nunca tinham visto o mar, e muito menos um europeu. Então, esses presos eram levados para esse barracão, onde ficavam em péssimas condições. Além dessas péssimas condições, ainda tinha também a questão psicológica deles, que ficavam bastante abalados, sem saber para onde é que eles iriam, né? Sendo que eles nunca tinham visto um europeu, eles nunca tinham visto o mar, e essa instabilidade deles acabavam também ali, de certa forma, perturbando a mente deles também. Os navios que negociavam e transportavam escravos eram chamados de navios negreiros, ou navios tumbeiros. O nome é derivado de tumba, devido à grande quantidade de escravos que morriam em seus porões. Calcula-se que 20% dos escravos africanos embarcados nos tumbeiros morriam durante a travessia pelo Oceano Atlântico, e era por esse motivo que eles enchiam bastante esses porões, né? Desses navios negreiros, porque eles sabiam que parte dessa tripulação, ela não sobreviveria quando chegasse ao destino, né? Quais as condições dos navios? Em geral, essas embarcações, elas transportavam ali entre 400 e 500 escravos, todos confinados num porão. Os negreiros, comerciantes escravos, compravam escravos a mais do que suportavam as embarcações, como eu tinha dito pra vocês, porque eles saberiam que eles iriam perder parte dessas mercadorias humanas, né? durante a viagem. Por isso que eles superlotavam as embarcações. Outro fato também era a questão dos alimentos e de água. Os alimentos e água potável transportados nos navios eram insuficientes, até mesmo para a tribulação, que eram os trabalhadores do navio, não só pra os escravos, né? Que estavam ali nos porões, mas até pra tripulação. e pois também não existiam nenhum tipo de refrigeração. Então, de certa forma, esses produtos também, eles acabavam perdendo, né? Nessa situação de tamanha infelicidade, as pessoas que nunca tinham visto antes, que nem sequer falavam a mesma língua, se ajudavam. Essas pessoas, elas nunca tinham se visto, elas não falavam nem a mesma língua, mas elas se ajudavam porque elas se viam ali numa mesma situação. Elas repartiam a pouca comida, consolavam-se, né? Porque, pensa aí, você ser retirado do local que você mora pra ser levado pra um local que vocês nem sabem o que, que local é esse pra conviver com pessoas que vocês nem conhecem, né? Pra você perder o vínculo que vocês têm com a família de vocês sem nem saber o que vai acontecer naquele local, é bastante triste, né? Então, elas acabavam ali por estarem numa mesma situação, mesmo sem falar a mesma língua, né? Porque eram retirados de regiões diferentes, elas acabavam se consolando. Essa amizade, essa solidariedade que surgiam nos tumbeiros, né? Era chamada de malungo, ou seja, amizade de travessia, malungo significa isso, então havia uma amizade de travessia, havia um malungo, que algumas vezes essa amizade se perpetuava por toda a vida, a depender se eles ficassem no mesmo local. Aí estão algumas referências da onde a gente tirou algumas informações dessa aula, né? E pra continuar, pra vocês aperfeiçoarem mais o conhecimento de vocês, acessem esse link aí que vocês vão ver um quiz, né? Sobre as grandes navegações pra vocês exercitarem e testarem aí o conhecimento de vocês, certo? Nós ficamos por aqui, façam as atividades, né? Lembrem-se de escolher um ambiente que seja tranquilo, se for necessário, reveja o vídeo, peguem o texto também que vocês têm aí no bloco de atividades, releiam esse texto também e vamos à atividade. A prova vai ficando por aqui, daqui a pouquinho a prova vai estar voltando com a próxima aula, certo? Até mais!